Olá, tudo bem com você? Sou Débora de Souza, artesã. Hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta que me fazem muito aqui no YouTube e também lá na nossa fanpage. Eu estou começando a fazer artesanato e não sei qual tecido usar. Qual tecido eu uso? No caso, pra forração de madeira ou pra forração na cartonagem, como eu faço, nós usamos o tecido 100% algodão. Ou você também pode pedir o tricoline, tá? Tricoline estampado, sem elastano, que é esse aqui, ó. Assim. Em alguns locais você compra ele a metro. Em outros locais, como lojas de patchwork, lojas online de patchwork ou lojas até físicas de patchwork, você compra ele em pedaços. Mas, Débora, por que 100% algodão? O tecido 100% algodão, ele é um tecido que ele tem a trama mais fechadinha. Então, por isso, ele cola melhor, tá? Em tudo que você vai colar. Ele também evita que a cola penetre no tecido. Então, assim, os seus trabalhos vão ser mais difíceis de manchar, dependendo da cola que você usar, lógico. Porque também tem a cola específica. E você vai conseguir aí um acabamento e um trabalho muito bom. Sabendo também que o tecido 100% algodão, ele tem as variações de tecidos nacionais e tecidos importados. Hoje nós já temos aí nos nacionais tecidos de excelente qualidade, tá? Muito bons. A estampa muito nítida. Uma estampa, assim, muito legal. Muitos tecidos importados também são muito bons. Porém, um pouquinho mais caros. Então, hoje tá valendo muito a pena comprar tecidos nacionais, tá ok? Tem outros tecidos que são 100% algodão, além do tricoline, mas o mais comumente usado pra fazer artesanato, pra fazer forração em caixa, que é fininho, que dá um ótimo acabamento, que a trama é fechadinha, que tem estampas maravilhosas, é o 100% algodão ou o tricoline. Então, fica a dica pra você, respondida a pergunta das meninas, ok? É isso. Espero que você tenha gostado muito da dica. Tchau, tchau. Até a próxima.